Fala galera que fala sugo trazendo mais um vídeo pra vocês rapaziada no vídeo de hoje eu tô trazendo mais um monte no canal então puxa a vinheta Fala rapaziada de novo essa é a minha introdução mas dessa vez vamos lá pro mod que é o mod que eu mais amo assim na real e daí que surgiu o meme do machadão tá pra quem acompanha o canal um tempo viu as lives lá o meme do machadão né essa é a piada interna do machadão tá já vou explicar pra vocês nesse mod tem alguns mobs tá que temos aqui o foliate opa não sei porquê não tá spawnando não sei porquê não tá Ah não sei sim ó temos foliagem tá que eu não sei eu acho que eu tenho que estar no survival para ele aparecer se eu não me engano ó tá esse é o patamar tá rapaziada E mano ele dá dano pode ter certeza que esse bicho dá dano velho Já já dei spoiler aqui do machadão sem querer Mas ó ele se esconde quando não tem player tá Beleza Temos aqui o Fruzz O bicho do machadão tá O que que vocês vão ter que fazer pra matar esse bicho rapaziada vou explicar pra vocês Ó vai bater nas costas dele ele vai começar o PVP Ele vai vir pra cima de tudo Tem que chegar perto dele e deixar ele tentar te bater várias vezes ó vou explicar pra vocês O black manja das estratégias ó Aí quando ele prender o machado lá você bate nas costas dele Só que eu fui lento Opa Espera aí ele vem de novo Aí ele pode dar esse tapazinho no chão também então eu fico esperto Aí ó ele travou o machadão já corre pras costas dele e já dá o tapa Entendeu É isso que vocês tem que fazer pra matar ele E ele que dá o machadão tá Ele dá o machadão e esse capacete monstro aqui ó Pacete massa maneiro O machadão ele dá 9 de dano tá E se você clica o botão direito ele dá aquele dano em área ó E se você segura shift ele dá aquela porradona no chão Tá Então é muito louco é muito da hora É muito top muito top muito top mesmo tá O machadão Temos aqui agora Os Os baracas sei lá das quantas Tá Eles ficam fazendo um barulho mano Muito chato Não é humilde E eles vão ter eles vão ruxar em você Se você tiver uma máscara eles não vão ruxar em você Tá E se você tiver qualquer máscara e as máscaras dão efeito As máscaras deles tá cada uma dá um efeito diferente E tem a máscara do chefão quando você mata o chefão tá Que você desbloqueia ela Desbloqueando ela já era E ele faz trocas tá rapaziada ele faz trocas Quando você matar os bichinhos dele tudo Você libera as trocas e tudo mais Esses bichinhos Além disso Eles podem dropar O blowgun Você vai precisar dos dardos pra poder usar Os dardozinhos E pode dropar a spear Também que Eu não lembro como joga ela Eu não lembro Mas eu acho que ela Ela tem um Ela dá um rage de tapa maior do que uma espada normal Então tipo Eu tô aqui Aí você contar uns 3 blocos Aqui nesse bloco ela ainda extinge Tipo nesse bloco aqui ela ainda consegue dar tapa no bicho O bicho tá nessa distância Ela consegue acertar E ela pode dar stun kill Ela tem 1 barra 3 de chance de dar stun kill em animais Com 30 de HP Fechou? Se eu não me engano é isso Lembrando O bicho da floresta Spawnar na floresta Óbvio E... Que... Eu não sei como funciona isso daqui Mas você pode Se vocês manjar de inglês Vocês vão conseguir traduzir Ou pesquisar na net Que deve ter a tradução Desculpa Não tá sabendo O Faros Que é o do machadão Ele spawna nas dungeons Ele forma uma dungeon E spawna lá Esse do baraco Ele... Spawna também no mundo normal Provavelmente eu achei ele mais Em savanas Eu não sei se é só em savanas Mas eu achei em savanas Então ele spawna na savana Ele cria uma estrutura Um... Um... O Frostman O nome dele já diz Ele spawna no gelo E o bicho é meio bravo Rapaziada Ele dá esse... Deixazinho assim E ele dropa isso daqui Que você pode usar Depois contra ele Tá? Que é um poderzinho maneiro Rapaziada Isso daqui mata muito rápido Isso é muito roubado Isso é muito AP E mano a animação do Frostman É muito louca Na moral E aí você pode usar esse daqui Eu não sei pra que serviço Pra ser bem sincero Eu não lembro exato Então eu não vou falar pra vocês Alguma coisa que eu não lembro exato Tá? Também temos o Grotl O Grotl Ele... Eu não lembro como mata o Grotl Pra ser bem sincero pra vocês Eu nem sei se o Grotl te bate Acho que não Acho que ele só corre mesmo E aí ele vai pra debaixo da terra O Grotl vai pra debaixo da terra Pra onde ele foi Eu não tenho a mínima ideia Mas ele tá aí Tá? E ele spawnou nas cavernas O Lantern também Spawnou nas cavernas Tá? E o Lantern Eu não lembro o que o Lantern dá Ah tá O Lantern dá o Luminous Ah Você comer esse daqui Você fica com Night Vision Tá? Esse itenzinho Pode usar o Coisa de Naga Pra fazer poção Pelo que eu tô entendendo E... O Naga Fang Você consegue dar porrada Tá? Que você faz com a Naga Fang Aqui Fechou? As outras itens Não dá pra grafitar Tá? As máscaras O Dardo também não dá O Dardo eu acho que não dá Não dá Nada dá pra grafitar Tá? Só dá pra encantar Grafitar não dá Dá pra você deixar o Machado Mais OP Pra vocês terem a noção A base E agora eu vou mostrar pra vocês Pra mim Acho que é um dos mais daora E tem o... É... Uma hora Você fica... Deixa eu ver isso aqui É um poderzinho Se eu não me engano Helomacer Eu não lembro, mano Como funciona isso daqui Exato Tá? Não lembro Mas fica com o poder do sol Um barato assim E tem a Naga, tá? Que é o dragãozão O brabo Esse dragão aqui dá muito dano E é muito chato Mas é muito louco Rapaziada, o Mose Mops É um mod muito completo O dragão, rapaziada Eu já vi ele spawnar em diversos lugares, mano Desde bioma de neve A bioma de savana É uns baratos assim Esse mod É simplesmente muito Foda Muito top Muito completo Pra mim De mobs É um dos mods Mais leve E mais completo Que tem Fechou Na minha opinião Eu acho isso Tá ligado? Então, mano Compensa muito Você estar baixando aí Recomendo demais Porque, mano Vale a pena Confia no Gu Vocês sabem que Não vou mentir pra vocês Porque não tem motivo De eu mentir Confia no Gu Mano Esse mod é muito top Vale muito a pena Então, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal Compartilha pros amigos E é isso, rapaziada Valeu Falou Yogo Black Fui Tchau